Olá, olá pessoal! Mais um vídeo aí do tema instalação elétrica sobre fotocélula. Se esse é o primeiro vídeo que você vê, assista os demais vídeos sobre o tema diretamente lá no playlist. Lá você encontrará mais vídeos sobre o mesmo assunto. Vejamos agora hoje, nós estaremos instalando a fotocélula, uma das mais usadas e umas que é considerada que possui maior carga. Que aceita uma lâmpada mais potente ou um luminoso mais potente, que ela aceita até 250 watts. Ainda por cima, ela é de fácil acesso, uma das mais usadas no nosso Brasil, fabricada no país. E é da marca Exatron. Eu testei uma outra também aí nos vídeos, vocês podem ver da Exatron. Só que porém, de fácil instalação, que não tem fiação para fazer. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, os fiozinhos, mas nada que você vê do vídeo de Descomplicando com o Thiago não vem aprender. Vamos começando a instalar a base. No nosso caso aqui, a proposta é tirar o interruptor e colocar a fotocélula com a função de automação. Já que a fotocélula foi um dos principais automação do Brasil. Olá pessoal, como você pode ver, eu estou aqui com o interruptor na mão e ele possui dois fios. Nada mais é do que o interruptor, ele fecha o curto-circuito entre esses dois fios. O preto é o fase que está vindo do disjuntor e o branco aqui está sendo como um retorno. Então eu vou remover eles do interruptor. A minha rede está desenergizada. Então eu posso mexer aqui tranquilo, sem problema algum. Porque essa aqui é uma bancada de teste, ela está fora da tomada. Isso me afirma que posso mexer. Então aqui eu tenho o meu fio fase, que vai no fio preto. Às vezes ele diz como fase 1, fase 2, coisas do tipo. Vamos fixar ele aqui no fio preto. O retorno que vai para a lâmpada, que é esse fio branco aqui, eu vou conectar no fio vermelho. E daí você deve estar se perguntando, Thiago, para que serve esse fio branco? Esse fio branco aqui é o neutro. Por quê? Porque dentro da fotocélula existem os componentes eletrônicos aqui dentro que necessitam do neutro para seu funcionamento. Se ela não ter o neutro, não funciona. Vamos instalar o neutro. Como você pode ver, a instalação eletrônica já está pronta. O fio azul aqui está servindo como neutro. Eu coloquei aqui, nesse mesmo parafuso aqui, o neutro da lâmpada com o neutro já da fotocélula. Juntamente que vem aqui da minha rede, simulando. Então tem todas as ligações prontas. Agora vamos abrir a embalagem. Como você pode ver, eu tenho o sensor de LDR aqui, que geralmente é aqui que faz a fotocélula acender e apagar. É aqui que entra a luminosidade para acontecer isso. Aqui eu tenho os três pinos. Geralmente, a fotocélula, esse tamanho aqui, é padrão, deste modelo. Então você vai conectar ali na base, não tem outro jeito de conectar. A base só tem um jeito de encaixar, como você pode ver aqui. Não adianta eu querer encaixar de qualquer maneira, porque não dá certo. Só entra no lado certo. Conectei. E vamos estar realizando o teste. A lâmpada acendeu já. Aí pessoal, como vocês puderam ver, eu moldei a posição aqui da fotocélula, para melhor ficar a visualização no vídeo. E como você pode ver, eu liguei ela. Ela está ligando a lâmpada. Como é a primeira energização da fotocélula, a fotocélula marca no manual de um a cinco minutos para fazer o primeiro desligamento. Aí pessoal, como vocês puderam ver, ele já desligou. Levou aproximadamente dois minutos para acionar, que foi a primeira, ele desligou. Está entrando luz aqui no sensor. Agora nós vamos fazer o teste se ele vai desligar, para ver se está perfeito o funcionamento da nossa instalação. Eu vou usar uma fita preta, fita isolante. Vou colocar na LDR, simulando escuridão. Isso pode levar algum tempinho. Geralmente, o mesmo tempo que ele leva para apagar, é o tempo que leva para acender. De um, aproximadamente, até cinco minutos. Mas geralmente, no máximo, dois minutos, que é o geral dos relés que eu utilizo. Vamos aí, vamos aguardar. Pessoal, como vocês puderam ver aí, tive que apagar todas as luzes para ficar escuro, para ela funcionar. Ela levou aproximadamente quatro minutos e meio. Deu tempo de nós tomar uma aguinha aí, show de bola. E fica aí o teste realizado com a foto célula na prática. Quero pedir aí para vocês, assista os demais vídeos aí na nossa playlist. Dá um, inscrever-se logo aí embaixo. Deixe seu comentário, sua dúvida. Nós teremos um grande prazer em responder para você. Participe. E peço que você dê o seu likezinho aí, positivo aí para nós. E peço que você dê o seu likezinho aí, positivo 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 aí, Obrigado.